Apareceu a mucama e a Lari estava completamente nua na sacada. E o que aconteceu? A ama logo ficou furiosa e disse... O que você está fazendo aqui, rapaz? Calma, devagar. Pensa que vai tirar a inocência da minha menina assim tão fácil? Não, senhora, não. Isso, é só um equívoco. Estava só passando por aqui. Continuem narrando a história. E de repente... Isso. Uma bela jovem. Isso. A janela. Hã. E fiquei totalmente encantado por ela. Narca a história. Vocês são os contadores, não são os personagens. Vai. Lara. Isso. E, sem querer, desceu aquela janela cheia de tensão. Ela chegou e foi direto encontrar Pedro pela tona. É. Ela já desceu beijando Pedro e deixou a ama de lado. E foram para a floresta. Pedro não pensou duas vezes. A pegou pelo braço. Puxou. Jogou em cima do cavalo. E saiu aos galopes. Isso. Olha o galopão. E saiu o galopão. Isso. E foram. Os dois ofegantes em cima do cavalo. Lara. Com aquele que só agarrou pelas costas e começou a beijar seu pesposto. Ah. Pai Pedro. Que tensão que eu tenho em você. Vem. Me coma. Agora. Ainda bem que essa história é épica. A ama sentiu que a guerra estava perdida. E nada podia fazer. Obrigada. Vai ficar de queixo caindo. Pai Pedro. Pai Pedro. Pai Pedro. Pai Pedro. Lara. Eu já sei aonde posso te levar. Bem próximo daqui. Fica um arbusto muito grande. Com flores. Que tem o seu cheiro. Então. Eu vou te levar para lá e você vai se sentir. Me ajudem. Ok. Vamos parar aqui. Vamos aqui a casa. Gira por favor.